Isso é um processo muito pessoal meu, porque eu acho que nenhuma pessoa trans precisa de ser aceita. Nenhuma pessoa LGBT precisa de ser aceita. Eu acho que a gente precisa de ser respeitada. Eu acho que nunca foi sobre aceitação, porque aceitação cria uma situação de condição, a qual eu estou inferior a você e eu preciso que você me aceite. Não, eu não preciso que ninguém me aceite, eu preciso que me respeitem. E aí, nesse ponto, eu lembro que eu falei assim, olha, os meus pais, eles me respeitam, mas eles não me aceitam. Mas eu preciso de usar desse respeito deles pra poder fazer com que eles entendam a minha personalidade e o que eu sou. E aí, eu lembro que eu tinha a sensação, às vezes, de dar aulas pro meu pai e pra minha mãe. Pra minha mãe, especificamente, da palestra. Olha, gay é gay. Drag é drag. Trans é trans. Vamos lá, vamos com calma. Drag, montou, acabou. Ou não, também. Trans, 24 horas. Tipo assim, explicar pra minha mãe. Só o fato, e daí quando você diz o lance do respeito, só o fato de ela parar e te escutar, já é mostrar que ela tá te respeitando ali pra poder escutar e crescer com aquilo. E aí, foi muito difícil, porque nesse período ela falou assim, no início, não, não quero você saindo dessa forma aqui. Então, eu ainda tinha dificuldade até de me aceitar. E eu lembro que a minha mãe, ela foi esse ponto que desde a minha infância, ela me barrou muito. Porque na minha infância, eu lembro que teve um episódio que eu vesti com as roupas dela, enquanto ela tava no médico. Ela chega justo nesse momento. Que eu tô vestida com as roupas dela. E ali, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 5 anos. Você me perguntar qual a lembrança dessa infância, eu acho que é essa. Eu era muito novinha. E eu lembro que a minha mãe falou assim, nunca mais você vai vestir roupa de mulher. Nunca mais. Jura por Deus. E eu lembro que jurar por Deus era assim. Jura pela morte da sua avó. Tipo assim. E aí, eu lembro que eu cresci não vendo isso como possibilidade. É aí que tá o lugar. Toda essa pressão psicológica também. Então, pra minha mãe foi muito difícil, assim. Mas aí, depois, eu fui conquistando algumas coisas que fizeram com que meus pais entendessem que eu era uma pessoa potente, assim. Tipo, por exemplo, eu sou a única pessoa da minha família que até hoje tem uma graduação da minha família materna. E aí, isso, eu acho que também contribuiu de alguma forma pra que eles entendessem que eu devia ser respeitada. Não merecia. Eu devia ser respeitada, sabe? Então, tem esse outro lugar também, assim. Que eu acho que os acessos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida fizeram com que a minha família me respeitasse. Ah, Giovana. E tal, sabe? E você como filha única também, né? No meio dessa história. Sim, sim. Tenho expectativa de gênero muito grande que meus pais depositaram em mim desde criança, assim. Muito grande. Muito, muito, muito mesmo. Aí, uma coisa que você falou também que é em relação à graduação é muito importante, né? Porque eu tava vendo uns números. E hoje, né? A gente tem uma… Pra população trans, travesti e gênero, a gente tem cerca de 2% só delas fazendo uma graduação hoje. Eu olhei e pensei, nossa, na minha época que eu tava fazendo graduação, nem existia o dado. Sim! O dado nem existia. Tipo, é muito pouco. Não existia o nome social. Exato! Exato! E não é muito tempo, não. Porque eu estudei, não tem muito tempo. Sim, sim. E é muito recente. E você tava falando sobre o seu processo de transição e você foi uma pessoa trans dentro da universidade. Então, pra além disso, como que era isso? Você conviver isso com a sociedade e, né, como que era antes, assim, quando você era criança, assim, como é que foi os preconceitos pra você? Não sendo uma pessoa trans, né? Porque ainda teve toda essa… É, não tinha essa identificação. Mas então, eu sempre fui minha criança muito afeminada. Porque eu acho que tem pessoas que falam, ó, sou LGBT, mas na minha infância eu nunca sofri nada. Eu sempre fui… Eu acho lindo. Porque na minha infância eu sofri muito. Muito mesmo, assim. Tipo, eu lembro que eu não queria ser eu mesma, assim. Tipo, sofria muito. E eu lembro que tinha uma coisa que era muito simbólica. Que era a mão, assim. Que era o punho caído. Era só isso, gente. Não era mais nada. E eu lembro que eu desenvolvi uma mania quando eu era criança de ficar com o punho assim. Pra se braço. Porque meus tios sempre falavam, se braço, menino, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu sempre ficava assim, porque, né, eu não podia desmunhecar. Como comentavam e tal. Então eu ficava sempre assim, assim, tipo assim, pra não desmunhecar. E aí eu lembro que na minha infância eu sofri muito na escola. Porque, assim, os meninos acabavam comigo, assim. Tipo, eram péssimos, assim. E eu sempre fui uma criança que eu não conseguia me defender. Eu lembro que teve uma época na escola, inclusive, que a gente foi fazer uma excursão. E aí eu sempre vivia muito com as meninas, as minhas amigas. Mas eu tinha que dormir com os meninos e fazer as atividades todas com os meninos. Porque a gente… Era uma viagem. Assim, eu lembro que a gente foi pra São Paulo, com a escola e tal. Pra São José dos Campos, na verdade. A gente foi conhecer o Instituto Espacial e tal. E aí eu lembro que os meninos, assim, todo dia que eu dormia, eu acordava cheia de passa de dente na cara ou com várias coisas. Nossa. Que os meninos… Então eu não dormia. Nossa. Gente. Sabe? Tipo, assim. Isso eu lembro que era na minha sexta série. Não. Sétima pra oitava série. Então, assim. Era uma coisa, assim, horrorosa, assim. E que me marcou muito, assim. Então, depois eu fui entender que já no ensino médico eu precisava de reagir. Então foi num momento em que eu não permitia que mais ninguém abusasse de mim, assim. Tipo, inclusive… Eu lembro que tinha uma época que eu tinha muitas amigas e eu falava… Eu não sou engraçada. Não é pra ficar rindo de mim. Não sou palhaça. E aí eu lembro que foi, assim, uma fase. Você me perdoa, amiga. Sério. É, não dava. Hoje, hoje… Hoje. Não, mas eu juro. Eu juro porque ela… Ai, faz uma piada. Me faz rir. Eu lembro que eu tinha umas amigas que falavam isso, assim. Amiga, me conta uma coisa pra mim rir. Amada. É, tipo, o gay chaveirinho mesmo, assim, da escola. Eu era, assim. Tipo, amiga, vou beijar fulano na saída. Você vai comigo? Pra assistir? É! Pra gravar? Vamos lá, se segura a minha mochila. Tipo isso, eu era essa pessoa. Assim, amiga. Ai, minha amiga, muito engraçada. Fala alguma coisa engraçada. Nossa. Era isso, assim. Então, na minha época da escola era assim. Só que aí chegou o momento que eu falei, não, chega. E aí foi no momento que eu comecei a usar do deboche, assim. Então, eu me tornei debochadíssima. Não brincava comigo. Foi aí, começou. E aí, os meninos vinham, me zoar. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, sua mãe, aquela lá, 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 lá. Hoje, eu acho isso péssimo. Mas na minha época, era assim, sabe a zoeira? A época da zoeira? Eu falava assim, ah, isso aqui, não sei o quê. Você acha isso, isso, isso. Eu falava assim, e você que não pega ninguém? Feio pra caralho. E aí, eram umas coisas que aí todo mundo falava, uuuuh. Você lembra essa época? Uuuuh. E aí, tinha uma época que os meninos do ensino médico, falavam assim, não, me esquecei não. Não, me esquecei não. E aí, eles me respeitavam. Então, foi uma época que foi de boa. Aí, já na faculdade, que é o momento da minha transição, foi uma outra porta que se abriu. Porque eu passei pelo meu processo de transição dentro da universidade. Então, eu entrei na chamada, me reconhecendo de tal forma. E depois, não me reconhecia mais como tal. Pra as pessoas lidarem com isso, foi assim, péssimo. Eu lembro de eu ter que pedir pra um professor, por favor, me chama de Giovana. Ou eu, tipo assim, meio que abrir o processo de nome social. Que também era algo que, assim, hoje, muitas universidades já permitem isso. Mas eu lembro que não, isso não era uma possibilidade. Era uma possibilidade, mas tinha um processo muito longo. Então, e eu estudava na PUC, Pontifícia Católica, né? Ah, e Patricinha, né? Pretas Patricas. É, entrou com uma bolsa de 100%. É, entrei, entrei com bolsa, entrei com bolsa. E aí, eu era bolsista. E também tinha toda a questão da nota ser boa. Então, eu tinha, assim, presença. E tinha toda uma questão de eu estar dentro do quadro de melhores alunos, ou mais desenvolvidos, pra poder conseguir fazer isso. E aí, no meu período de transição, eu não queria mais estar na universidade. Porque chegou um ponto de que algumas pessoas não me respeitavam e tinha outras pessoas que não me naturalizavam. Então, todo dia que eu chegava na universidade, em qualquer corredor do campus, era um escândalo, assim. Ai, olha ela, que linda, de turbante. Ai, vestida. Nossa. Sabe, tipo assim, como se fosse uma... Ai, belíssima e tal. Só que não. Era um safári pra eles, né? Era isso, assim. Tipo, era isso, assim. Era horrível, assim. Então, eu lembro que na minha universidade, o que eu queria era muito me formar, assim. Tipo, formar logo. Tipo, pega o seu diploma e vaza daqui, assim. Poder sair dali logo. Foi, é. E aí, eu lembro que eu tinha um bonde, assim, de amigas, que eram minhas fiéis escuteiras. E a gente vivia juntas, assim. Foi isso. E aí, eu lembro que tinha uma portada, assim. E aí, eu lembro que tinha um corrompão, assim, de um...